E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa gravação co-up junto com o Sr. Zhang. Bom dia. Bom, na última parte eu acabei meus assuntos na garonja, não tenho nenhuma facção que eu quero atacar aqui. Então, estou voltando para bater no caos, que eu acho que é a última coisa que me falta fazer nesta vida. Só passar ali... Acho que nem precisa passar ali. Ah não, precisa sim. Vou trocar a cavalaria da Morrigan, vai lá. Você desce aqui... Exército aqui para cá, você aqui... Deixa só um exército aqui em cima, por motivos de proteção. Você vai voltar ali para bater na horda que está ali em cima. A rebelião? Não, é uma daquelas facções de horda que está ali. Ah, tá. Encostar esse daqui... Melhor esse daqui... E é isso, por enquanto. Vai ser mais alguma cor comercial que eu posso fazer, agora que eu sou vizinho do Alife Anar. Está vivo ainda isso? Tá. Mas o Damund... Não quer fazer cor comercial ou quando? Cidadana do Crepúsculo... Nossa lá embaixo... Está em guerra com você e com seu Vassata. Eu deixo. Ué... Pode fazer a cor de comércio? Consegui. Não sei se eles estão gostando de mim Sendo que eu tenha cor com vocês É bizarro, porque o meu nível de relação com eles Tá igual o da facção do Mazdamund Só que o Mazdamund não aceita E o deles tá alto Bizarro, velho É, é isso Talvez eu mande um dos exércitos pra lá Pra bater neles No Mazdamund? Não, numa cidadela do crepúsculo Você falou que eles aceitavam? Não, eu nem pedi Ah tá Só vi que tava alto Os defensores do grande ponto se move contra inimigo Cinco turnos Aí eu termino o recrutamento Nakai, vai lá Nakai Ilha da pedra despedaçada Tem um Nakai Jr Tem uns trole em Morghain, eu acho Perde o Nakai Na verdade do Feeding Ah, não é só uma sala, se eu esquece Ah tá Não tem o que fazer com você Então vai lá pro Bater no caos Declarado guerra Aqui, Sleve Onde que atacaram eles? Onde foi o caos? Declarado guerra? Aham Ué O Crack Drack não tá Em guerra com eles? Aparentemente não Guarda a guerra Ponto guerreiro do caos Sério que eu vou ter que pagar? Dois mil não querem aceitar? Não vou pagar mais não Vai atacar ele mesmo Não dá pra fazer o ritual, então Vou só tentar a confederação com o Pizza Não quer também E o Mr. President está quase chegando Tem algum nome aí pro sapão? Não Eu também tô sem nome Sóço construção Já é Partiu Já tem essa facção de servos do caos Ele tá mega longe de mim Ok Esses servos do caos roxinho aí Estavam aqui do meu lado Agora estão lá na lustre já Será que se eu fizer a confederação com o Pizza Eu ganho o Croak E libero a missão dele? Então Se ele tiver alguns exércitos aí Ou tiver sim usando Porque ele já começa com ele na facção Talvez Então nem precisa fazer a missão É o único alternativo que sobrou Cargar a F Eu quero paz e você tem que me pagar Pô Não sou eu que tô metendo louco A parada é essa Eu não me lembro de estar batendo nele Em quem? Nesses elf De Hagrath? Ele tinha exército aqui? É? Quando chegou aí o exército estava do outro lado Lá do mar Ah é verdade Acho que eles iam tacar a guarnição de vassalha e perderam Porque ele tá com exército menor agora Corrone e Torgoban Não tá Normalmente o Corrone esmaga os elfos lá Vamos ver Eita Que brutalidade é essa? Pior que eu perdi 500 De dinheiro Como fala? Trouxe um cara Depois de 500 mil anos Ué O Sternach Encerrou o pacto de não agressão Eu lembro que teve uma atualização que saiu desse jogo Que Tava no patch note assim Na invasão do caos agora As facções do bem irão se juntar E ganharão bônus de relações Para enfrentar o caos juntos Eu nunca vi isso sem ter ganhação Por exemplo Você acabou de perder o pacto de não agressão Sem motivo algum Ah Declararam a guerra Olha o caos Vamos peitar Vamos peitar Ah vocês não vão fazer isso Eles não estão em guerra não Eles estão Declararam agora Eles pegam o único exército que eles têm lá E Colonizam a cidade Eu acho que estou enfraquecido Ué Crossfit marítimo agora Eu nunca vi Tanto usar barco Não sei Eles estão indo lá defender a cidade da luz Tem que estar sob o cerco deles Eles têm mais exército lá Tá perto lá daqueles guerreiros do caos rodo Eles estão indo para lá Eles estão indo para lá mesmo Eu acho que o Coutinho está vivo mais Eu acho que para ele morrer também Caiu na água eles vão atrás Adivinhou que eu estou indo Até parece que sabem né Que o Coutinho está andando Eita O que aconteceu aí? Ah tá Pegou reforço o teclas Você vai falar Oxe Essas duas unidades batendo dentro do caos Alcança ainda Se chupar ali o cara vai pegar a gente Oh Ah não lembro se eu perguntei, você assiste Lucifer? Eu desisti Eita que música é essa? Passa meus monstres ai Meio gigante, Fembeast, Femhulk Esses dois aqui Agora vem para essa galera retorcida, você vai lá fazer uma visita para os Elfos Nobres que estão lá em baixo Eita, tá bruto assim é Que Elfo Nobres? Tá atacando seu assalto Ah tá, vai demorar um pouco para você chegar lá Pois é Não tem mais nada para fazer então Não Não tem mais nada Para que? Só para apertar o tiro Ele é meu amiguinho Não tem mais nada Ah é verdade, desculpa Se bem que precisava trocar a cavalaria desse cara aqui, está muito level baixo Não tem mais nada Aqui não dá para construir Aqui também não Acho que vou dar um pulinho ali na garonde Deixa eu deixar alguém aqui para mim Para trocar a cavalaria daquele exército ali, está level 1 Cedinha? Não Não tem mais nada Não tem mais nada Ahn... Isso aqui... Pega de lança Aí tá show Você Continua indo para lá para pegar a horda Beleza, pronto Eita Ahn... Ambas extremidades do Cominho Subterrâneo Estão agora sob o controle de um poderoso clã Dawi Isso permitirá que o Dawi do Norte alcança os mares do Sul Mais segundos Ainda mais fácil, com maior proteção, adicionar o Ungruvalk O que é Dawi? Dawi são os anões Qual deles? Todos Dawi é o casalide para falar anões Casalide é o idioma dos anões Por que eu não falo anões? Tem que fazer curso Ahn... Ahn... Automática Mais dois pilas Dois mil pontos E falta só montaria presa do dragão Vai demorar para chegar Vai demorar para chegar Para onde eu vou? Parece que tem uns ratos aqui em baixo Ahn... Aqui ó... Aqui a Fortaleza de Vorog Que eu não tomei Tem aquelas duas cidades gigantes... Horrível de tomar A desolação Nagashi e Nagashihara Deve ser que não tem isso que fala Ahn... Nakai Jr? Não grita para mim não Sapado Eu não tenho o que fazer Vai para a morte Eu não consegui Acordo ainda com os humanos Cadê? Ahn... Metade do Império é do seu vassalide Eu nem preciso de acordo É só para... Talvez eles não me atacarem, sabe? Sabe? Sabe quando bate um medo assim? É bem provável que aconteça Já que está em menos 54 Não... Caralho... Deixa eu só dar um... Um presentinho então Beleza... Só para dizer que... Que eu sou bonzinho Mentira... Tá menos... Tá menos... 66 agora Acho que é porque o meu exército Está aqui na cidade deles, né? Tá falando de quem? Na Greenstag... Ahn... Sim, seu exército Está parado aí e faz uma cota já É... Acho que é por isso que eu estou perdendo A relação com eles Vamos chegar aqui a da Bell Nossa... Menos 112 de viola fronteiras É isso... Preciso de... Dez de crescimento para fazer isso aqui... O outro eu não preciso... Ah... Ele passa no mesmo tempo... E eu montei para a mão ali... Por enquanto... É isso... Será que eu perdi um... Bom dinheiro lá na... Perdi 500 por turno... Quando o Calcio tomou aquela cidade lá... É louco... Mas foi só uma... Então... Eu também achei estranho... O que é isso? O grifo branco... Boris... Eles não morrem de idade aqui, né, Warhammer? Não A coisa que você ficava muito puto no meio de Avaldois era isso Torgovan quer atacar Bretonnia Torgovan quer atacar Bretonnia Os aliados de Torgovan é a Bretonnia Ah Ok Mas você é aliado da... Eu sou aliado da Bretonnia Mas a Bretonnia é aliada de quem está declarando guerra Quem declarou guerra? Foi Torgovan? Torgovan Declarou guerra no aliado deles que é a Bretonnia Ué, então tá, né Será que você quer assim? Eu não consigo fazer eu despertar Esse negócio da idade aí, ainda bem que não tem Porque... Para que eu já vi a galera falando dos senhores lendários desse jogo aqui Tem muitos deles que não existiram na mesma época Então, ninguém dá certo Até nisso Dá pra fazer tudo na mesma era Que é muito personagem, né Então... A gente se encaixa todo mundo numa ordem cronológica aí que você consegue fazer todos existirem no jogo É, mas não me dá pra fazer isso Deu tanto que fizeram, mas... Cadê o Carlos? Não atacou ali o Crack Dark, não? A gente passa mais tempo olhando eles Do que jogando mesmo, agora É, é bem isso Porque não dá pra acelerar o... Remover os movimentos dos caras ali em cima Bloqueado Será que não tem nenhum mod não pra isso? Provavelmente não O Carlos tá chegando lá em cima e já quase acabou a invasão Tomara Vai esticar nem na perna Vai ajudar um pouco Meu ouvido inflamou Ah, delícia Pior coisa É isso que eu tenho labirintista Já fico meio tonto ainda pra ajudar E eu não consegui concluir todos os objetivos da minha campanha off Faltou uma construção em Exoatoa Em Exoatoa Alguma coisa assim, Exoatoa Na cidade do Mazamundi É Faltou eu chegar até o nível 5 na cidade pra poder conseguir o negócio Aí construí os negócios que ele queria Mas derrotei em Tílion Pelo menos Tomei toda o Ultuan ali Fiquei com zero de tesouro do nada Vou matar o corno ali que tá roubando minha renda Ferro branco Ferro branco não, ferro branco é da esquerda É lá pra direita Na H... não, Chagrat Não, Chagrat é do lado ali Portaleza dos Condenados Saca que tá dando menos 3 Só mais um turno Ah, ferro branco tá positivo Finalmente Pois é Acho que eu vou atacar a Cidadela da Perdição Ok, sim Magarit Para a guerra Nem brinque Só vai aparecer um sinfo stack aí Para lidar com o seu Gastei um dinheiro que não era pra gastar Pera aí Tá, Morgan Vim pra cá Tira esta carruagem Pegue a cavalaria de lança Ah, no tesouro já tem druidas Não, não tem não Não deixe druidas aí Só uma cavalaria Só já tá ótimo Só pra falar que não tem Eu quero o ritmo de despertar Eu quero o ritmo de despertar O ritmo de despertar Deixa eu ver Duração de recrutamento global Vou fazer esse aqui Ele já puxa tudo de uma vez 17 turnos Cai, Nakai Vou colocar no forte Só pra ter que ficar mais bonitinho Aqui é Vai Nakai Junior E mais 3 turnos Esse daqui vai embora Tá recrutando o que no sapão agora? Ah, duas máquinas de Deus Qual que era o nome daqui? Ah, aqui Agora eu lembrei Eu acho que é assim que escreve Só que é um nome O que? Não ficou legal? Não, ele fala exatamente como ele Então Só tentar tirar dinheiro do vassalo Porque eu posso Na próxima turno eles vão aceitar Eita, aconteceu aqui O que? Tá errado aí, meu irmão Meu lucro caiu de 5 mil pra 2 Eita Você não tá com aquele bônus De 50% de vassalo Não, não? Ué Tem um bug meio estranho Aí tá bom Tocava com o Nakai lá Entendi que parada foi essa Então você não tava com aquele bônus 50% do vassalo? Eu posso pegar agora Entendi que você já tava Eu vou pegar aqui só pra ela Agora voltou pra 5 Eu já tava com 5 Tem alguma parada errada aí Háder Alguma coisa errada Deu uma pausa no Império, a gente queria declarar a guerra em você Eles podem tentar Vamos ver, ah tá Eles você ignora né Eu falei, eles não estão em guerra Com o Kislev tá, mas do outro não Vamos lá Vamos lá O reino da floresta Que é um pacto já na agressão Não vou pagar Pensar que esses elfos tinham quase o norte todo do Império Agora só tá com a árvore de novo Não aguentaram Mas perderam com aquela facção de Fimir E agora o Império tomou o resto Tá porque é quase impossível no Império fazer um exército Só pra... Inclusive a facção da dos guerreiros Fimir foi a última que ganhou autorização desse mod aqui Não sei se eu falei pra você Não Que agora eles tem uma unidade que é tipo... É tipo uma salamanda, eu não sei o nome que é Mas eles montam nela Acho que você tinha falado disso Ah, deve ter falado Bateu um déjà vu aqui agora Não lembrava qual era a atualização, mas eu lembro que você falou isso Tá um olho no meu mozão Até porque se eu não der o olho Os arabidão Não é verdade Mulher são maluco Para de me kibá Só pra encher o saco dela Quando todo mundo se encontrar em setembro Não te vejo desde a peste Beleza Uma frase aqui do Witcher Eu acho que tem que assistir o Witcher também Não assistiu aí Que preguiça Me... Pegar mais cavalarias novinhas Também você pode entender Não fala Um pouquinho Vai jogar 240 turnos com o Krokiar Tá um pouquinho enjoado Beleza, o exército tá pronto Agora até chegar em alguma coisa interessante fazer com ele Outra história Se quiser declara o Guerra de Anagarich Aí você vai ter alguma coisa Morga, mais um turno parada Você em cima Continua aí Seu caminho Faz um negócio de ordem pública ali Melhor isso aqui Guarnição aqui Esse daqui Renda Beleza É, ainda tô achando estranha essa contribuição Deve ter caído Ele perdeu duas cidades Foi duas Três, né Aonde? Plataforma congelada Acabamento dos barços E sigil tracking Não, mas já tava Ainda tava 5 mil mesmo Acho que foi para o recrutamento Ou o jogo que tava bugado Tá legal Tá, vamos para a Lâmia então Aqui tem os É, tem a fortaleza de Voraiga ali A última cidade desses elfos É, daí eu tenho aquelas outras cidades ali meio estranhas pra tomar Mas eu tenho que tentar salvar o croque aqui do Dos ratos Nossa, a Lâmia tá com o Gringor Tá, aí é uma coisa que nunca vi Tentar evitar aquele pântano Que é um pouquinho chato de passar pelo pântano, sabe? Você tá vendo o que eu tô falando? Hã? É chato passar pelo pântano ali dos ratos Ah, sim É bem, mas às vezes eu sei pelo mar aí Meu ritual, não tem nada Tecnologia vai demorar Ué É sério que eu esqueci de fazer isso? O que? Colocar os templos pro Pra Itzel Tava colocando pros outros Achei que tava completo o Itzel também Ah, eu volto a colocar agora Se tiver ainda Necessidade pra colocar Que dragãozinho é esse aí Dos elfos? É? Bonitão Cheio de dragão Basicamente o que eles têm Cada exército que eu enfrentava deles Tinha dois, três dragões Aquela bosta Tinha dois, três dragões Rochland morreu Quem morreu? Rochland Ah tá, Rochland Eu tava torcendo com ele Ele tinha chance Tinha, claro que tinha Eu diria uma chance em 10 mil E como diria Kevin da série The Office, se alguém te dar uma chance de 1 em 10 mil em qualquer coisa você aceita Por que? Não sei, ele perde todas as apostas que ele faz Ah, tá É aquele que grita NÃO É o Kevin do The Office é o gordinho Ah tá Mas é o mesmo seriado É O que grita NO GOD PLEASE NO É o chefe, é o Michael Scott Tá assistindo uma série meio estranha Tá até aqui rondando meus stories do Instagram A gente uma amiga minha começou a assistir Aí eu falei, ó Se prepara pra assistir muita vergonha alheia Mas supera que vale a pena Aí depois ela postou outros stories, meu Deus, eu não aguento mais É aquele negócio chamado cringe em inglês, vocês sabem o que que é? Gringe? É cringe, é tipo um sentimento de vergonha alheia, mas não é bem vergonha alheia É um negócio que você fica assistindo, você fica incomodado Não sei exatamente o que é, mas... É que não tem tradução pro português essa palavra É que não tem tradução pro português essa palavra Mas é um negócio que a gente fica incomodado Tipo um mix de raiva, vergonha Eu não entendo, mas por que que os anões estão passeando em todo lugar aí? Não sei, já deram a volta olímpica no mapa, velho Eles deram a volta lá por cima do Império E deram a volta por baixo da Bretonha Eles deram realmente... Agora estão aqui, o Piasco mesmo Como que era a palavra que você falou? Cringe, é C-R-I-N-G-E É, a tradução tá vergonhosa, vergonhoso mesmo Não deve ser isso Você coloca no Youtube um... Sabe aquele desafio, try not to laugh? Tente não rir? Qual? Não sei Coloca um tente não cringe, é try not to cringe Aí você vai entender Vamos ver aqui Nossa Será que tomou atrito esse ai? Nada... Aquela você anda perto dos Caribe lá Que você fica andando em volta do turbilhão lá Só que esse ai passou dentro do turbilhão É NORDLAND NORDLAND GUERREIROS DO CAOS Cadê o cor no chifrudo do ar aqui? Não sei se ele vai aparecer não Na outra campanha nossa não apareceu Eu confio Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ok É É Morgan Tá na hora Vamos arpar Exército monstro O outro aqui também Pode ir pra cá Fala da mulher foi num Foi num programa de relacionamento e conseguiu um indiano Isso já é desafio, você tá vendo? Aham Que foda Porra, vou chegar aqui, vou arranjar um gatão Um sugar daddy Parece um indiano na frente dela Porra, indiana ela conseguia em qualquer lugar, velho Hummm 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 Já faz... Deixa eu ver se dá pra melhorar a minha forja Pra aumentar meu comércio em algum lugar Não Não Hummm Saquei Então eu tiro esse tec Não, esse tec não O melhor é isso, mais 5% de acordo comercial Cracadra comércio Vamos lá Vamos dar uma ajuda financeira aí que está sofrendo Eles estão em guerra com a manada do caos, mas não com o caos Quem entrou? Cracadra comércio está em guerra com uma esfera do caos, mas não com a facção em si Se você declara agarrar o vassalo, você não declara agarrar o líder também? A manada do caos não é vassalo Ah, tá Eles aparecem como aliados? Não, nem com a manada Eu só sou Deus mesmo Vai lá Minha viagem é longa ainda Minha viagem é longa ainda Uma unidade Reputada, a máquina dos desres Só mais um turno, vamos retratar outro? Eita Você ia gritar comigo também, né? Vem aqui Ah, violando fronteiras Não fiz isso Não Não Tá bom, eu fiz, se é o caso. Vou melhorar alguém por aqui, ó. Ah, vou passar de qualquer jeito, né? Deixa eu ver se consigo... Aceitaram parte de uma agressão. Eles não deixam passar pela serra dele. Tá, tá. Nada que uma declaração de guerra não resolva. Do mal, né? Duvido. Meu pau não se ouviu. Nossa. Ah, a quinta série não saiu de mim. Olha eles. Que chacara. Não dá pra... Ah, aqui dá. Mas eu tenho que sair da instância de marcha e força. Tá, não tem nada pra... Quer dizer, posso conferir se tá gravando. Sempre bom. Tá bom. Então... Tá bom. A K ganhou o atributo de o treinador. Alcança o movimento mais 3%, mais linha de visão mais 3%. Não tem nada pra... 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 E aí, já recebeu algum comentário do seu vídeo para forçar seu toque? Ainda não. Eu lembro que eu pedi para a galera fazer isso nos vídeos atrás. Tudo mal. Só queria uma data para a próxima DLC. DLC não, porque senão ficou triste que tem que pagar. DLC gratuita. É, só esperar sair para bugar o nosso seio. Mas pelo menos vai ter coisa nova. É. É um sacrifício que eu não li de fazer. É, é o que o meu amigo colocou, né? Eu puxo a primeira pessoa do seu arroba aí para... Venceram? Perderam. Boris morreu. Coloca a primeira pessoa do seu arroba aí para... Namorar comigo, né? Eu peguei e coloquei minha amiga aqui do... Que apareceu, né? Amanda. Ela pegou e mandou para mim. O que você está esperando para vir? Aí depois ela... Ah, não, pera. É com ele. Você acalma. Acalma um pouquinho. Ficou com medo, é? Olha que eu vou, hein? Quer dizer, vou ou não vou, né? Vou morar duas ao mesmo tempo. Quer dizer, até dá, né? Se a outra não descobrir. É um pouco difícil. Já conseguiu guardar o segredo da sua namorada? Por mais de três horas? Não tem nenhum para guardar. Então. Não tem como. Nem entende, você vai perder. Ela vai descobrir de qualquer jeito. E ainda vai jogar na sua cara daqui a seis meses. Acho que já podia tirar o L desse carinha aí, já. Fica tique avião. Estou dando turismo essa porra, velho. Provavelmente o Carlos pegou também ali as duas cidades da plataforma e o acampamento. Ele pegou o Krakhav e o Svak. Ele pode tomar cidades agora? Pode. É tudo impossível, meu querido. Ah, esses mods. É tudo impossível, meu querido. É tudo impossível. E aí Agora a horda fugiu, só porque eu tô chegando Eles nem tem visão de mim ainda Tá, agora eu tô te ouvindo Foi no banheiro? Não Você também tá esperando, ó Esperando ele? Esperando quem? O maior vocalista brasileiro fazer live? Quem que é? O DJ Cabeça de Gelo? Quem que é? Você não conhece? Eu não É o Clayton Rasta, aquele meme? É A horda fugiu aqui Clayton Rasta é isso mesmo? Eu acho que eles vão correr Certeza Corno Alcança? Não Depois faz uma campanha com os Tomb Kings Doa não Você não tem um ainda? Tem Eu não vou fazer a campanha com eles Eu nunca lavo duas campanhas seguidas no mesmo Total War Eu acho que vou até trazer o outro exército da parada ali porque perseguir esse cara vai ser um saco Dá pra você fazer emboscada? Não Vai lá Todo mundo faz o rito de despertar, menos eu Eles pegaram as dicas de salvaçadas ali hein? Floresta assombrada Mas deve estar quase sem exército também pra tomar o resto Eita! Caiu de novo, meu encame. Acho que era mesmo aquela parada lá. Você recrutou uma galera, então... Ah, eu ia tomar outra cidade ali deles, né? Nossa, tá longe. É mais rápido dar a volta do que passar por dentro ali do Panther. Com certeza. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, por que não rolar? Vai atacar em Júnior. Partiu. Será que o Império fica bravo se atacar o aliado dele? Talvez. Faldade. Só queria atacar ele. E finalmente recrutou aqui. Estou gastando seis mil por tudo nesse... Nesse exército. Que ótimo. Já mandou o Jabba aí também pra lá. Aham. Já está indo. Daqui a pouco eu estou chegando. Terre Harwin. Vamos ver Itza. Está com uma cidade a menos. Acho que eu consigo, talvez. Deu deus do céu. Deu deus do céu. Isso foi uma confederação aí, chato. Cadê? Hum... Hightland. Deixa eu ver. Está menos 68. Vindo para menos 88 aí. Está frio. Sua relação com o Império? Aham. Vai dar muito certo. Nada que oito mil não pague ali. Para ele ficar calminho. É. Mais um Itudu despertado aí. Jitsa. Não é só eu não posso. Vai atacar? Não. Ele não está em guerra, né? Com os Elfos não. O seu vassal conseguiu salvar a cidade dele. É. Ele não pode tomar, então. Ele não pode tomar, então. Malu, seu exército formidável. Noctilhos. Noctilhos. Minha mãe postando foto do Guaraná Até porque é difícil de achar lá Realmente Crossfit Anão 2020 Acho que é o último exército dessa facção dos homens-feras, a força deles está bem fraca Acho que eles começam só com... Inclusive acabaram de morrer Qual homens-feras você está falando? Manada do caos Destruída, acho que meu vassalo colocou um louco nele Essa reunião no mar Não sei também, acho que é É bem assim mesmo, do lado do fim do mundo, que estão todas as frotas reunidas Até hoje não assisti o último Pirata dos Carines, tem que assistir Assisti até o 4 Então o 4 é o último O 4 é o da fonte da juventude, né? É Então tem o outro ainda, o da vingança de Salazar, esse que eu não vi Para mim acabou no 3 Ah, o 4 até que é legalzinho também O 4 não é ruim, mas não é a sequência É tipo uma Site Quest É É todas as facções que tem essa putaria de ordem pública Que diminui a visibilidade do... da província? Agora sim Não sei se tem atrelado a ordem pública, mas... É atrelado, é Eu não estava conseguindo ver as cidades, eu fui dar uma olhada ali no meu negócio E agora saiu correndo Ah, para alcançar isso seria impossível agora Podia ter esperado Olha, olha a palhaçada Ah tá, ele só acampou, ele não atacou É só questão de declarar guerra Ah, vamos lá continuar o gato e rato agora Enslave os Southerners Aqui Não vai mais a força 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 Vai adiantar, não vou desgredir ele tá cá Mas pode ser que ele te ataque Sim Você vai mesmo para os reservas só para acertar ele? Aham Você tem essas tropas conquistas leve, então tá de boa É só chegar lá Sim 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 Então, faz esse daqui Esse daqui Isso daqui Muralha O meu palpite é que o Arkham vai chegar em torno de 150 Hoje a gente tem que descobrir, se os turnos passarem mais rápido Mais 10 de liderança contra Skate, tá tudo em inglês Eu tava fazendo a campanha do sumo cifrador Snitch, a empresa esqueceu de traduzir o texto da última batalha Ah, você fala em inglês Ainda mais, o jogo é traduzido pro português Tirando os mods que não é feito pro BR Porque todos os textos do Snitch até a batalha final estavam em português Aí na batalha final tudo em inglês Olha o corona aí Deve ser mesmo Deixa eu pegar aqui o Nakai e fazer um negocinho rápido Nossa, mais 18 pra fazer Dá pra recrutar um exército? Será que é... É a Skate, essa Nagash aqui? Nagash Zhar? É do... Não, o Dentes Quebrados aqui Esse aqui Geralmente ninguém pega isso aí Deixa eu pegar aqui Acho que não dá pra recrutar Tem um evento que joga uns exércitos de vampiros aí perto pra brigar pela cidade Mas eu acho que todos morreram Vou mandar o Terra ruim lá Só pra... Só pra ele aproveitar a caminhada Nossa, o maluco apareceu com 31 É isso mesmo? É, você fez confeder essa coisa Nível 31? Sim O maluco é bravo Eu acho que eu tenho que começar a pegar o negócio de manutenção Só acho Talvez É Tá ficando um pouquinho pesado aqui o negócio Ah é Eu ia declarar guerra aos servos do caos Só de zoeira Não Declara aí Ué, cadê? Tem os guerreiros do caos, mas os servos do caos não tô achando Ué Tá de zoeira com a minha face Ah, o que é que é pra atacar algum exército dele só pra aparecer? Deve funcionar Totalmente Hum... Não tem nenhum exército deles aqui não? Tem um lá na cidade de seu passado Eu consigo atacar na água, mas não consigo atacar lá É, eles já desembarcaram, já estão dentro da cidade? Não, se eles estivessem na água eu conseguia declarar a guerra Não tem nenhum, não Bom, eu declaro quando vier meu turno Quer tentar acelerar? Para que você fale 3 aí 3, 2, 1, vai Vamos ver se não explode o universo É O pior dos casos vai dar resincronização Meu medo de dar esse é perder o save Até que 140 turnos, acho que deram uma melhorada no multiplayer É Sempre chega uma hora no multiplayer que o save morria Pra esse negócio de resincronização ZOOM Por que será que o Homem de Ferro não voa com as joias do Infinito? Não voa? Então tipo, ele tava com todas as joias do Infinito, era só ele sair voando? E por que que ele ia sair voando? Se ele tinha que usar elas Mas o Hulk podia usar elas E quase morreu também Mas quase morreu, não morreu, né? É que ele tem o protagonismo, né velho? Queriam matar ele, não adianta Ainda bem, né, porque cachezinho cara, dá pra... Tá, deixa eu tentar declarar guerra no cidadão aqui Eu acho que aquela entrada da batalha final é muito legal Qual o batalha? Aqui aparece o Capitão América falando charge Ah, sim Tá aí Declarado Vai fazer o seguinte... Vai fazer o seguinte... Vou meter a emboscada Desse lado aqui, ver se ele volta Ok, 25%? Melhor que nada Morrigan Mais dois turnos e eu chego ali Eu acho que eu levo mais uns quatro ali Está rápido, hein? Eu venho voando, né? É verdade Meu barco não está na água, aí os corvos estão levando ele Ok Eu vou deixar marcar o negócio de acelerar aqui Mas para mim não aparece essa opção Quando você passar o turno, não aparece Eu espero para você passar o turno Você não viu um jacaré gigante entrando no seu território Isso não conta como invasão de território Coração amargo Sofrência Isso é de uma rocha Acabou os servos do caos, basicamente Praticamente Estou tentando entrar em diplomacia com eles Esqueci que eles não entram Eles não têm diplomacia E o terra ruim vai lá Colonizar as cidades Foi tudo já? Ah, já vou derrubar Eu ia colocar uma outra construção Ah, não, era no Nakai, né? A última construção no Nakai Vai dar capacidade de exército Capacidade de herói E imaculada Onde eu passar Parabéns por eu ter a ruim Que fica montando esse bicho E derrubar o tablet Ah, é verdade 3, 2, 1 Clica Não apareceu para mim Como não? Agora foi Tá em Itz aí? Uhum Acho que não vai dar Eita Onde você é, Ori? Nem sei Nova sala tá com alguém Confederação, Império E Osternak Onde eu tô passando ali Com os exércitos Como que um humano seria inimigo De um jacaré gigante Com a Com o porrete Como ele não seria A gente imagina que fosse um outro jacaré gigante Inimigo dele Não, não Rito do despertar não Não maltrate eu Contador de rito do despertar Sem que eu não consiga fazer E a bonificação nem é tão boa assim Eu só te dar um mago slam Pra reputar O Croke sim Vamo lá Vamo lá Morgan Continua a sua viagem Por algum motivo agora eu cheguei em um turno só Top Olá, que leve Reforços da superfície Opa, já ainda peguei um negócio pra ganhar bônus de batalha O poder que nos circunda A névoa encobre o chão e temem ofuscar o caminho mesmo diante da marcha de seus seguidores Eles se aproximam de um lugar que emana um poder antigo É uma força intimidadora Mas aqueles que devem a caminhar por essas terras podem ser recompensados Segundo a profecia rabiscado no mapa Que era o poder da ira Uh, o exército inteiro com frenesi Vamo lá Eita Um gigante com frenesi Quem que é o primeiro aqui? Ah, coração de tempestade Ok, você mesmo, meu querido Vamo lá Pouco bruto, né? Um gigante com frenesi Dez turnos Eu esqueci o que frenesi faz, mas eu sei que é bruto Vamo dar alguns bônus de status Liderança, força da arma Acho que eu vou atacar o seu nêmesis aqui O Marcos Tá, ele não caiu na minha emboscada Mas ele andou menos do que normalmente ele tá andando Então acho que agora é o alcanço Não, só que ele vai correr, né? Tudo bem, mas agora é o alcanço Se ele não for pro outro lado da montanha Essa bandeira aqui Ataques de magia Coloca pra você Bom, só tem monstro Mas vamo lutar lá Acho que como já recome Eu morri todo mundo Já que não teve nada ainda Tirando a Hydra Não tem nada forte Toma dois desse Um desse Um desse, um desse, um desse, um desse Beleza Beleza Mais um pouquinho pra frente Beleza 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 Só dar uma olhadinha aqui na Hydra É tão bonitinha Você nos honra! Pedra pra caramba! Nossa, está de encarno salvo! Esses cangurus aqui é muito louco! Atacar! Os governos! Sai! A guerra! E aí, a cara vai soparar na minha cara mesmo? Não soparo não. Soparo na minha. Acabou todo mundo para correr. Ainda! 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 Só para jogar a árvore mesmo! Ainda! 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 Espero que todos tenham sumido! Ainda! 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 Ainda!